Como você viu nos Estados Unidos, a posse de armas é vista como um direito. A média nacional é de uma arma por habitante. Arraizado na cultura americana, o porte de armas consta da segunda emenda à Constituição. Um terço dos lares americanos possui uma arma de fogo. São entre 270 e 310 milhões de armas no país. Em média, uma por habitante, um verdadeiro recorde mundial. Em 2012, cerca de 8.900 pessoas foram mortas por tiros. Entre 15 mil homicídios. Tiroteios em locais públicos se tornaram frequentes e relançaram o debate sobre a regulamentação. Cada estado americano tem sua própria lei, mas ela se aplica apenas aos vendedores autorizados. As vendas particulares, 40% dos casos, não são regulamentadas. O presidente Barack Obama tentou proibir as armas de grande porte e reforçar a verificação de antecedentes, mas não teve sucesso. A NRA, poderoso lobby, luta pelo porte de armas autorizado pela Constituição americana.